Ramazumi Vou te dar só amor Cheguei em casa Atapelada De camada e camisola Vem comandar é você Eu sou solteiro e mais nada Vem comandar essa parada Tô doidinho pra te ver O Dardor Vai! Olha que fala pro papai o que você quer Fala rapaziada Começando mais um Mais um vídeo Primeiro vídeo pro canal Se inscreva esse cara feio aqui São meus irmãos Pra vocês que não sabem Esse aqui é o Doi sete sete Bum Tipo a terceira O mais ruim do Free Fire E esse ali é o Pedro Rodrigo da Silva Lima Galera Hoje o vídeo vai ser Sei lá Vai ocorrer o meu dia todinho Vou tá gravando o vídeo Hoje Hoje é Dez de maio né Dia das mães E Vou gravar o vídeo de hoje Como vai ser hoje o meu dia todinho Hoje Acabei de acordar Agora Vou tomar um café E nós vamos almoçar na casa da minha tia E mais tarde eu volto pra vocês Rapaziada Tô tomando café aqui agora Se dá pra ver aqui Um cuscuzinho De arroz Que é nato do Maranhense Cafézinho preto Preto não Marrom E Daqui a pouco trago mais conteúdo aí pra vocês Só terminar de tomar café aqui Viu Rapaziada Acabei de tomar café aqui Agora nós estamos só esperando Nosso prêmio Rebuscar aqui nós Pedro Rodrigo da Silva Lima Fomos do Instagram O pasteleiro Red Boat Já desejei feliz dia da mãe pra minha mãe Espero que vocês desejem também Que mãe é a única coisa que a gente tem no mundo Ela tá aqui Ela tá trabalhando já Já recebeu o café dela na cama Não foi mãe? Hoje Maravilhoso Tem 43 anos 43 anos 43 anos de casada Primeira vez que a senhora recebe café na cama Vinte e poucos anos de casada Primeira vez Recebi café na minha cama hoje Hoje vai ter aí uma chuva muito forte Hoje foi chuva de bênção Chuva de bênção E é isso aí galera Agora nós estamos só esperando No prêmio vir buscar nós aqui Pra gente ir almoçar na casa da minha tia Esse aqui é o Hayato O mascote da família Manhoso Tem só isso não Tem Hayato Princesa E o Snoop Princesa Nada minha Hayato Rapaz Manda um salve aí pra galera do Youtube aí Esse vídeo aqui é aí pro Youtube Aê galera Um salve aí ó Feliz dia das mães Hashtag em casa Viu? Doutor Braddock Doutor Braddock na fita O pai tá aqui revoltado Que o passarinho foi embora Tá dizendo que o passarinho Bebia até água de coco Passarinho é otário Bebia até água de coco Aqui na gaiola Tá aí Botei o outro bebedor pro outro Porque ele Foi embora A galera tá ali Num pé de tamarinho Tamarinho vem tudo seco Hashtag Fica em casa Fica em casa Viu? Foi da hora agora Hashtag em casa Rapaziada Cheguei aqui na casa da minha tia Tamo aqui agora Só descansando Que eu rodei demais Fui ali comprar um frango Fui comprar um presunto Agora tô aqui descansando Vai pro Youtube Vai pro Youtube Vai pro Youtube Fala rapaziada, galera o vídeo com o YouTube era pra me mostrar mais coisas pra vocês né, mas depois que eu peguei o Bandeco, me deu aquele sono, me suportava e que eu não gantei viu, aí dormi e tô acordando agora, que horas são essa, já vai dar 5 horas, faltam 7 minutos pra isso Tchau 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 Tchau